O canal Rei Rol continua aqui nesse paraíso chamado Fernando de Noronha. Hoje de manhã teve show de golfinho, se você não assistiu, navega pelo canal aqui para encontrar. E agora a gente vai dar aquele rolezinho pela ilha, começando por uma atração básica. Uma praia que já foi eleita várias vezes a mais bonita do Brasil. Vamos? Bom, trabalhar duro em Noronha, sem dúvida, é muito melhor que trabalhar duro em São Paulo. Mas eu confesso para vocês que eu aprecio muito esses poucos e breves momentos de pauzinha. Pô, que cumpronto esse negócio desse Big Brother aí não dá não. Ah, muito light. Muito light. Ecléticas, as escolhas são bem ecléticas. Vamos lá de carreira de cordeiro. Menos no sanduíche de frango ou batata preta. Tentando dar uma segurada porque é uma comilança aqui. Mas um sorrisinho para mim. É o rabugento. Ah, e a vontade de passar o dia inteirinho aqui no hotel? Só olhando para essa vista espetacular da Bahia do Sueste. Ah, aliás, falando nisso, tem um conteúdo incrível sobre Naná de Noronha aqui no canal. Então clica no card para assistir. Falando em canal, dever me chama. Tem que trabalhar. Let's go, let's go, let's go. Oh, no, 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 no. Let's go, let's go, let's go. Oh, yeah. Ando aqui na Praia do Sancho, que fica dentro do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. A gente tem em cara uma pré-trilha. Uma pré-trilha, né? Um pequeno esquenta, porque dizem que lá na frente o bicho pega. Quero só ver essas tal escadas que dão acesso à praia. Chegamos! A famosa escada do Sancho. Já estou saindo frio. Estou no pé. E o pé fica escorregadinho. Eu acho que descer é sempre muito tempo de subir, né? Porque você não tem a visão. Ai, eu sou bem aflitiva, gente. Eu tenho claustrofobia. Aliviada, consegui. Bom, primeira etapa é vencida. A segunda é mais tranquila. Não é mais tranquila, não. Estava errado lá na plaquinha. Aqui. Ai, gente. Estou com muita aflição, gente. Sério. Respira fundo. Respira umas cinco vezes, dez vezes. Vida de corte. Sim. Gente, como é que eu vou fazer esse trâmite, essa baliza? Concentra aí, Moura. Não, não. Tá. Tá, velho. Aham. Não, agora já foi. Agora engrenei. Esse trechinho aqui é só pra relaxar. Tranquilo. Olha isso. Vale a pena, gente. Vale a pena encarar. Vale a pena perder o medo de altura, a claustrofobia que eu tenho. Olha isso aqui. A praia mais bonita do Brasil é toda minha. A gente tem tantas praias lindas em Noronha e no Brasil, que às vezes fica até difícil a gente tentar entender por que que uma delas é escolhida a mais linda do país, porque a concorrência é grande. Mas acho que aqui no caso do Sancho é uma conjunção de fatores. Você tem a água de um tom verde, turquesa, esmeralda, que é até difícil de definir. E aí você tem as formações rochosas, né? Que fazem uma moldura. E o acesso que é difícil. Então isso torna a praia vazia, quase deserta. E sem dúvida, muito especial. Títulos todos muito merecidos. Eu poderia passar a tarde inteira aqui. Aliás, eu poderia viver aqui, mas o dever me chama. Tem muitas outras coisas lindas de Noronha pra conhecer. Vamos lá? Tcharam! Baria dos Potos. Foi? Não foi? A foto foi. Ihuuu! O meu pequenino me ficou ótimo, né? Com a cor da água. Não querendo me gabar, mas eu bodei muito bem no sliding. E aí